Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de comprinhas de materiais pra vocês. Não é tanta coisa assim, mas era coisas que eu tava mega precisando. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo aqui. São 5h23, não sei se vai dar pra ver aí, 5h23, porque eu vou usar ainda hoje esses materiais, algumas coisas. E aí eu falei, eu preciso mostrar antes de já começar a usar, que senão depois eu não vou conseguir compartilhar com vocês a dica que eu quero dar. Bom, não é segredo nenhum, né, gente? Eu compro meus materiais lá no baú dos armarinhos. E eu gosto muito, desde sempre. Então, quem acompanha o canal já conhece, vou deixar o contato deles aqui. E a dica que eu queria compartilhar com vocês é a respeito de entretela. Desde quando eu comprei minha primeira bordadeira, eu só comprei entretela por metro no dia que eu comprei a bordadeira. Pra ir pra casa, pra pesquisar, ver o que eu ia gostar, né, e tal. Pra... Inclusive, no dia que eu comprei a bordadeira, eu lembro que o cara lá falou assim, Ai, compra a mais grossa que tiver, que é melhor. Gente, era horrível de rasgar, horrível de tirar do tecido. Não gostei. Então, eu acho assim, que tem que ser... Não pode ser fina demais, mas também não pode ser grossa demais a entretela. Ela tem que rasgar com facilidade pra você conseguir fazer a limpeza do bordado. Se não... Se ela não rasga muito fácil, na hora de você retirar a entretela, você puxa muito as tramas do tecido e o bordado acaba ficando assim, meio deformado, sabe? E... Ou então você tem que vir e recortar com a tesourinha, que também não é tão legal assim. Então, é... Só comprei por metro naquela vez e foi até bom pra experimentar, né? Mas depois disso, eu sempre compro o rolo de entretela, que vem grandão assim. Quem compra a bordadeira com o Anderson também, que tem o kit inicial, também já vem um rolo de entretela. Ele é daquele que já vem do tamanho do bastidor, então fica mais fácil de cortar. Mas esse aqui, ó, quando eu for cortar várias entretelas de uma vez, eu vou ver se eu gravo pra vocês. Porque também, como ele é bem grandão, eu corto, tipo, um monte de entretela de uma vez. Já deixo preparadinha pro bastidor 13x18, aí quando eu quero tamanho maior, eu vou cortando a parte, que é um pouco mais difícil de usar, né? Mas... De um jeito bem facinho. E aí eu compro esse aqui, ó. Comprei lá no baú dos armarinhos, vem 100 metros por 90 centímetros de largura. E... E aí, gente, nossa, isso aqui rende, hein? Nossa, pra isso aqui acabar, ainda mais que eu reutilizo pedaços de entretela também, né? E, então, compensa muito comprar pra você não ficar preocupada de... Tem que ficar pensando, ah, será que tem entretela pra bordar? Não, né? E eu gosto de usar a gramatura 60. Mas aí vai do tipo de bordado que vocês fazem. Como o pano de prato já é um tecido um pouquinho estruturado, então dá pra usar 60. Por exemplo, se você for bordar um tricoline fininho, então aí você tem que pôr duas camadas pra não repuxar o tecido, sabe? Então, assim, tem mais... A entretela 60, eu acho que ela é uma gramatura muito boa. Inclusive, essa entretela aqui, ela é boa. No final eu vou abrir ela e mostro aqui pra vocês um pedaço dela. No final do vídeo eu mostro, porque eu vou mostrar as outras coisinhas também. Bom, gente, uma coisa também que eu mudei. Inclusive, tudo que eu vou mostrar aqui, eu já fiz o processo de encolhimento. Eu tava aproveitando o calor que tava aqui, porque em Curitiba não é sempre que tem calor, né, gente? Então, tem que aproveitar. E aí eu fui fazer... Já fiz o processo de encolhimento. Mas uma das coisas que eu mudei também, pelo menos tô aí na fase de adaptação e testando, que é o pano de prato Santa Margarida. Porque eu vou ser sincera com vocês, eu não vou mentir. O Itatex tava... As últimas vezes que eu comprei, ele tava vindo com muito problema. Então, eu fiquei um pouquinho decepcionada. Mas às vezes foi erro de produção, alguma coisa assim. Mas acaba que na hora da correria ali, você tá pegando os panos pra bordar. Então, você não... A gente não quer... A gente sabe que uma coisa ou outra pode acontecer, mas a gente não quer tanta surpresa, né? E foi uma coisa... Umas coisinhas que aconteceu, assim, que eu fiquei um pouquinho... Ai, eu troquei. Tô usando agora a Santa Margarida lá no Baldo dos Armarinhos também, que eu comprei os panos de prato. E eles são bem... Acho que o pessoal já conhece bastante, né? Ó, eles são bem grossinhos também. Eu tô com a Ring Light atrás, tá? E ó, vou pôr uma camada só. Não dá pra ver minha mão. Eles são bons pra pintura também. Quem faz pintura em tecido, patchwork, tá? Eles são muito bons. E esses daqui eu já fiz o processo de encolhimento. Uma coisa que eu não tava fazendo tanto... Era o processo de encolhimento antes, mas eu vou ter que voltar a fazer. Porque faz muita diferença. Eu não quero mais fazer grandes produções. Eu vou trabalhar no meu ritmo. Não vou pegar encomenda. É somente o que eu vou fazer... É só o que eu for fazendo. Eu vou anunciando. Porque eu não consigo trabalhar com encomenda no momento, tá? Então, vai ser desse jeito que a gente vai trabalhar pra conseguir ver se... Grava os vídeos aqui pro canal. Gente, e tem uns tecidos... Vocês entram na coleção. Ah, uma coisa que eu comprei também, que eu gosto de comprar, que eu acho que ajuda na manutenção da bordadeira. Porque bordadeira é uma coisa que se der manutenção, né, gente? Tem uns precinhos aí. Então, a gente tem que fazer o máximo possível pra não ficar dando probleminhas na bordadeira. Então, eu sempre uso a linha de bobina correta, tá? Então, eu sempre uso a linha de bobina própria pra ela, que é essa aqui, 150. A linha de costura, ela é a 120, essa aqui é a 150. Então, tem... Eu sempre uso também. Mas, gente, uma dessa aqui, ó... Dura, 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 dura muito tempo. Então, vale a pena investir. Você compra entretela aí, você esquece entretela, você compra a linha de bobina, você esquece linha de bobina por um bom tempo. E uma linha que eu comprei de bordado, que lá tem a... Gente, lá no Bozermalim tem a coleção quase completa da Ricamari. Eu não sei se tá completa, mas se não tá completa, tá quase completa da Ricamari. E uma cor que eu uso muito... Ai, é que a luz não vai mostrar. É esse rosinha chá. É um rosa chá. Ai, meu Deus, não vai mostrar. Aqui tem um rosa, olha a diferença. Só que isso aqui é tipo um rosa chá. Essa cor aqui é a 2105. Tô usando bastante ela também. A minha acabou, comprei outra. Bom, e aí de tecidinho, eu peguei esse de coraçãozinho, que eu achei ele muito lindo. Ele tem um tom meio salmão. Salmãozinho, não. Não é salmão, não sei explicar. Ó, meu Deus, não sei explicar. Mas lá tem preto, vermelho, azul, tem várias cores. Então, tem um mais lindo que o outro. E aí, vocês podem... E os preços dos tecidos lá, eu gosto muito, gente. Faz muita diferença também. Então, aí eu comprei esse aqui. Que esse aqui, gente, vai ser um escândalo quando eu fizer. Vai ficar coisa mais linda. Eu vou voltar pra pegar mais. Gente, vocês não compram tudo, não. Por favor, que o mês que vem eu vou lá na loja. Eu quero comprar mais. Vocês deixam um pouquinho pra mim, tá? Olha que coisa mais linda. Como eu tava comprando a entretela, essas coisas esse mês. Então, eu não pude investir tanto em tecido. Porque eu tô voltando, né, gente? Então, vamos com calma. Mas a hora que eu vi esse aqui, a minha vontade era falar. Quero tudo, tudo. E esse aqui foi outro que... Eu tô numa vibe de vintage que vocês não fazem ideia. E a hora que eu vi esse aqui, olha a delicadeza desse tecido. Gente, não tem como. Eu fiquei tão apaixonada. Eu quero... Gente, vocês não acabam com esses tecidos, não. Por favor. Por favor. E aí, eu peguei esse aqui pra fazer uns trabalhos. Eu já comprei desse, mas eu comprei mais. Porque ele é muito bonito. Ele é um tecido por faixa. E ele tem vários desenhos. Tá vendo? De bolinho, cupcake. Ó, que fofura. Aí, eu comprei esse aqui por... Faixa aqui, né? Eu acho ele muito lindinho. Tem vários, gente. Inclusive, eu vou fazer um trabalho. Vocês vão... Ah, depois eu vou divulgar os trabalhos que eu vou estar fazendo. Vocês vão ver. De um tecido que eu comprei da outra vez. Coisa mais linda. Esse tecido aqui... É... Eu ia falar, se eu não me engano, ele é da Círculo. Ele é da Círculo mesmo. E essas bolinhas aqui, que vem aqui embaixo, na beiradinha do tecido, gente. São combinações... Sugestões de combinações de cores pra usar pro tecido. Gente, olha essa coisinha de cupcake. Que fofura. Gente, olha que lindinho. Ai, gente. Fiquei muito apaixonada. E aí, eu peguei... Eu acho... Eu acho não. Tenho certeza. E tem outro também, gente. De sorvete, picolé, milkshake. A coisa mais linda lá. E aí, eu peguei uns de Natal. Que é, inclusive, os que eu vou usar hoje. Que... Olha isso. Não, gente. Um mais lindo que o outro. Só que, como eu tava, né? Então, eu não vou falar de novo. Vocês deixam tecido lá pra mim, hein, gente. Pelo amor de Deus. Olha esse aqui de coraçãozinho. Com dourado, verde e vermelho. De Natal. Ai, gente. Ai, eu peguei o vermelho. O vinho, né? Vinho. É vinho, tá, gente? Porque o coração é vermelho. Mas aqui é vinho. E o verde. Olha que coisa mais linda. Ai, gente. Muito lindo, né? Olha. Ai. E aí, eu peguei esses daqui também. Xadrezinho. E verdinho. Então, não foram tantos tecidos assim, tá? É... Mas... Os que eu peguei assim... Gente, vocês... Ô, meu Deus. Vocês dêem tecido lá pra mim. Pelo amor de Deus. Tá? Por favor. Vocês deixam lá. É... Deixa não. A gente pode comprar, tá? Mas deixa um pedacinho lá pra mim. Ó, e é isso, gente. Vou deixar o contato do Baldo dos Armarinhos aqui embaixo. É... Vocês falam lá na loja. Vocês falam lá que assistiram o vídeo aqui, tá? Porque... Vocês falam que falam... Ah, eu vi lá na Mari os tecidos e vim buscar o meu. Vocês compram pela internet também que eles enviam pra todo o Brasil. Aí vocês também falam que vocês viram aqui no meu canal, tá bom, gente? Porque nossa parceria tá lá, né, gente? Mas agora eu tô voltando. Então, preciso contar com vocês aí. E, gente, se vocês forem comprar entretela, faz o teste pra vocês verem. Vale a pena comprar assim, ó. Só por rolo grande. Porque aí vocês despreocupam com entretela. Não fica com isso na cabeça. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!